Povo de Vitor Gref, aqui quem fala é o deputado Peroni, PMDB. Venho pedir votos para a coligação Unidos pela Renovação, com o Laílton 11 e o Nilvo Royer, PMDB. Eu quero dizer que estarei aqui em Brasília, lado a lado, com o sonho de desejos de Vitor Gref avançar, crescer, à disposição do meu gabinete. Vote no Laílton 11, com o 15 de vice. 11, Laílton e Nilvo. Ainda mais agora, nesses tempos de mudança que ocorrem aqui em Brasília com o presidente Michel Temer. Eu sou vice-líder do governo Michel Temer. O meu gabinete estará à disposição do 11. Vote no 11, vote no 11, vote no 11, com mais força aqui em Brasília, por Vitor Gref, pela renovação.